Mais de 60 vítimas de inundação no suco de Naimeco ainda não receberam até a data o apoio de emergência. Estes veriam suas habitações destruídas por desastres naturais decorridos em abril de 2021. Os animais foram também levados pela corrente de água. Relativamente ao assunto, o chefe do suco de Naimeco, Marcos Liu, disse até registrar já as vítimas de inundação que necessitam de apoio. Por outro lado, a Autoridade da Proteção Civil da Raioa disponibilizou os bens alimentares a mais de 70 famílias afetadas por desastres naturais nas aldeias de Bonomessa e Ibaqui. O comandante da Operação da Proteção Civil da Raioa promete construir também casas destinadas às vítimas. O apoio, segundo o presidente da Autoridade para a Educação e Solidariedade Social, visa atenuar as dificuldades das vítimas. Os beneficiários agradeceram à autoridade pelo apoio.